A decisão foi publicada no site da FIFA. Três jogadores estão banidos para sempre do futebol. Igor Catatal, Gabriel Tota e Matheus Felipe, Jonathan Doin e Moraes foram afastados do esporte por 720 dias. Paulo Sérgio Marques Correia, André Luiz Guimarães Siqueira Jr. e Matheus da Silva Duarte tiveram pena de 600 dias. Fernando José da Cunha Neto, Eduardo Bauerman e Kevin Lomônaco estão suspensos por 360 dias. Aquele cidadão que tomou lá 360 dias, ele pode voltar porque o ato que ele praticou às vezes foi um escanteio, uma bola batida para o lado, uma falta. Agora, quando ele age de forma malévola, consciente, que está fazendo algo para interferir no resultado daquela partida, ele, aí sim, ele tem que ser punido com muita severidade para que esse tipo de atitude não ocorra novamente. O banimento, a meu ver, não só a meu ver, mas de vários colegas que pensam da mesma forma, presidente de tribunais e outros tantos julgadores, é o melhor caminho para se educar. A FIFA decidiu estender para o mundo inteiro a punição que já tinha sido aplicada no Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os atletas ainda podem recorrer no Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. Eles acabavam, quando percebiam que não existia mais campo nem clima para eles no Brasil, começaram a buscar outros times em outros países. Isto agora não pode mais para esses que já foram punidos, mas tem outros a caminho. A FIFA já está, cada vez que o STJD conclui, se comunica para que ela possa tomar as decisões também a nível mundial. O esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol começou a ser investigado no ano passado pelo Ministério Público de Goiás. Até agora, nove jogadores fizeram um acordo para admitir a culpa e encerrar o processo criminal na Justiça. A expectativa é que a entidade máxima do futebol também reconheça a punição de outros nove jogadores, que também foram condenados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil. Quando a FIFA vem, em última análise, vamos dizer assim, reconhecendo e validando essas penas aplicadas pelo Tribunal Desportivo Brasileiro, ela dá uma cena com muita firmeza que nós estamos no caminho certo. Aqui foram observados todos os preceitos constitucionais da ampla defesa e o estrito processo legal. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL